A Polícia Militar e a Secretaria de Educação de Santa Cruz de Minas, por meio da direção da Escola Municipal, professora Luzia Ferreira, trarão novidades para os estudantes do primeiro ao nono ano em 2018. Inclusive para o ano de 2018, agora, nós vamos começar um projeto único no Estado, que é a gestão compartilhada da Escola Municipal aqui no município, onde nós vamos ter policiais militares dentro da escola compartilhando a gestão da escola, ajudando, contribuindo na questão do ensino do civismo, da questão da disciplina, dos direitos e deveres do cidadão, da questão da educação moral e cívica. Então nós vamos trabalhar realmente com essas crianças e professores num ambiente de cooperação para transformar o município. A gente quer pegar algumas referências positivas que o Colégio Estradentes trouxe para a gente e nós queremos compartilhar isso com a comunidade de Santa Cruz de Minas, aqui na verdade vai ser no Luzia Ferreira. Então como nós vamos fazer? Nós vamos ter dois policiais que vão trabalhar em tempo exclusivo, dedicação exclusiva dentro da escola, reforçando as questões civis, da moral, bons valores, ensinando as crianças, ajudando os professores a controlar a ansiedade das crianças, ensinando boas maneiras e tendo um regimento muito próximo que é do Colégio Estradentes. Então a ideia das pessoas às vezes falam assim, o Colégio Estradentes Santa Cruz, não é um Colégio Estradentes, na verdade é uma gestão compartilhada com os princípios do Colégio Estradentes. Algo muito próximo que a gente quer ajudar e fazer. Vamos ter a figura de uma coordenação administrativa nossa, figura de disciplinadores da polícia, mas toda a gestão pedagógica da escola continua sob a tutela do município, através da Secretaria de Educação e dos professores. O que a gente está querendo fazer, o que nós vamos ser, somos colaboradores dentro da escola. A diretora da escola destaca ainda que a parte pedagógica da instituição de ensino continuará a cargo dos professores e direção da escola, e que os pais aceitaram bem a proposta. A gestão compartilhada, a PM vem como uma parceira, nossa aqui no Luzia Ferreira. Ela entra na parte disciplinar, intensificando nos alunos aqueles valores que já estão perdidos, como ética, cidadania, amor à pátria, e o pedagógico continua com os especialistas da nossa escola. Foi unânime a aceitação de quem compareceu na audiência pública, dos pais que compareceram à audiência pública, foi unânime. Aceitação muito boa, como se os pais estivessem pedindo um socorro, para a gente estar ajudando de alguma forma, porque é uma geração que está vindo muito sem valor, uma geração que está vindo sem ética, está vivenciando uma época difícil no país nacional. Então, eu acho que a aceitação foi muito boa. A orientadora da escola reafirma a fala da diretora e complementa com a expectativa das pessoas para a iniciativa. A gente percebe, assim, da família principalmente, que eles estão muito esperançosos, no sentido, assim, de a gente ter mais pessoas para nos ajudar. porque a gente tem uma equipe muito boa de profissionais, de professores e outras funções, supervisores, mas quanto mais pessoas a gente recebe para fazer esse trabalho, e principalmente, assim, na questão da disciplina, do limite, questões que, às vezes, a família tem dificuldade de trabalhar, então a gente sente esse apoio, esse interesse muito grande, principalmente até no número de cadastros que a gente tem recebido. Os professores, os funcionários, esperam nesse sentido também, que a gente tenha mais parceiros para a gente poder estar desenvolvendo um trabalho que já é muito bom. Quanto aos alunos, a orientadora explica como foi a receptividade. Os meninos, eles perguntam muito, porque tem aquela curiosidade, né, eles já gostam, nós tivemos ontem a formatura do ProERJ, então eles gostam muito dessa parceria com os policiais. Então, eles perguntam muito, tem muito interesse, o negócio deles é a roupinha, né, se vai ter farda, mas eu acho que é interessante porque eles têm a figura do policial com respeito, então, que é o que a gente desenvolve com os meninos aqui. Então, eles estão muito interessados e estão doidos para começar, né. Então, vamos lá.